O prazo de retirada do kit merenda termina nesta sexta-feira. Trezentos kits ainda se encontram no Departamento de Alimentação Escolar, o DAE. E os pais ou responsáveis que ainda não tenham feito a retirada devem se dirigir até o local munidos de um documento com foto. O departamento fica localizado na Avenida Cachoeiro de Tapemirim, bairro Shell. O horário de entrega dos kits é das 8 às 17 horas. A partir desta terça-feira, a botija de gás vai ficar um pouco mais cara. O motivo é o reajuste de 5% no valor do gás liquefeito de petróleo, o GLP, nas refinarias. De acordo com o presidente do Sindicato das Revendedoras de Gás do Espírito Santo, Cristiano Duvale, essa já é a sétima vez em que o gás de cozinha sofre um aumento. No Espírito Santo, o valor pode chegar a R$ 78,00. O valor final será definido pelas distribuidoras.